Olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma linda horta usando saquinho de leite isso mesmo pessoal você pode reciclar usando saquinho de leite vai ter aí uma linda horta muito simples muito fácil de fazer vamos lá para o passo a passo? Para fazer é muito fácil, após usar o leite lave o saquinho e deixe secar e guarde até juntar a quantidade que você deseja você pode usar de duas formas ou usa como está ou vira do avesso como nós fizemos no vídeo como se fosse um saquinho de muda mesmo faça alguns furos no fundo do saquinho de leite para drenagem e coloque terra estercada aqui estamos usando terra do quintal e o composto da nossa composteira sendo metade terra e metade composto depois de preparar o composto encha o saquinho depois de encher semeie diretamente no saquinho ou transplante as suas mudas aqui vamos semear rúcula regue e com oito dias ela vai germinar vamos também transplantar algumas mudas de alface é só fazer o transplante e regar para colocar os saquinhos vamos fazer uma caixa de madeira medindo 75 cm de comprimento por 48 cm de largura com algumas divisórias você pode fazer a caixa no formato e no tamanho que você desejar com esta caixa você poderá remover a sua horta para onde quiser depois da caixa pronta vamos colocar as nossas plantinhas e aí e aí e aí e aí e aí É isso aí pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Façam aí na casa de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem postar lá no nosso grupo no Facebook. Nosso grupo chama Vida Verde Sistemas Sustentáveis, igualzinho o nome do canal. E espero muito que você aproveite essa dica e faça também essa linda horta aí na sua casa. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.